Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Paz e graça. Deus te abençoe poderosamente. Hoje, segunda-feira santa. Eu quero que você já deixe o seu like e compartilhe essa mensagem, porque essa liturgia de hoje é poderosa. Nós estamos adentrando dentro do mistério. Pascal de Nosso Senhor Jesus, e já ontem, com o Domingo de Ramos, nós entramos naquilo que na liturgia nós chamamos de Semana Maior, ou Semana Santa. E o Evangelho de hoje é poderoso. O Evangelho de hoje conta a história para nós de uma mulher rendida, de uma mulher que entrega e derrama aos pés de Jesus tudo aquilo que tem. A palavra diz para nós assim. Seis dias antes da Páscoa, Jesus foi à Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus o jantar, Maria e Marta serviam. E Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume e do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não vendeu esse perfume por trezentas moedas de prata para dar aos pobres? Judas falou assim, não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão e ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse, deixa. Ela fez isto em vista da minha sepultura. Pobres, sempre tereis convosco. Palavra da nossa salvação. Glória a vossa, Senhor. Amados, Jesus vai à Betânia seis dias antes dele ser entregue. Jesus praticamente vai fazer o seu retiro. Vai se preparar para enfrentar a morte nessa semana. E aonde Jesus vai? Veja, Jesus não vai no templo. Jesus não vai numa montanha. Jesus não vai para Nazaré. Jesus não vai na casa de Carfanaú, onde ele morava. Nosso Senhor vai para a Betânia. O que tem em Betânia? Betânia, casa da consolação, também significa isso. É o lugar onde habitava, morava os amigos de Jesus. Lázaro, Marta e Maria. Mas em Betânia tinha-se acontecido algo alguns meses antes de Jesus ter ressuscitado Lázaro dos mortos. E isso deu um grande rebuliço naquela região. E Jesus ficou conhecido. E as pessoas tentaram também matar Lázaro por isso. Mas Jesus vai na casa do seu amigo. E ao ficar na casa de Lázaro, ao comer, ao tomar as suas últimas refeições, ele escolhe a casa de Lázaro, a casa do seu amigo. E quando ele está ali, Marta está servindo Jesus, Lázaro está sentado à mesa. E Maria, então, aquela que escolheu a melhor parte de estar aos pés de Jesus. Que segundo alguma tradição, vai dizer que é Maria Magdalena. Alguns exigetas dizem que não. Mas eu vou deixar aí a interpretação para você. Ela chega com um perfume de nardo puro. Era um perfume muito caro que se usava na época. Para poder também se ungir, sobretudo em festas. Então, você comprava aquele perfume de nardo. Vamos pensar aí, por exemplo, um perfume super caro. Um perfume talvez da Dior. O mais caro que tem. O mais caro perfume da Dior que existe. Que eu lembro. Passa dos cinco mil reais. Vamos pensar um perfume mais caro ainda. Um perfume aí, sei lá. Pensa em você. Aí você pega. Meio litro desse perfume. E você chega aos pés de Jesus. E quebra os pés de Jesus. E unge Jesus com aquilo ali. Foi o que Maria fez. E a palavra fala que o perfume de Maria encheu toda a casa. Jesus, ele vai falar uma coisa muito importante. Esse perfume é para ficar guardado. Porque vai ser usado na minha sepultura. No dia que Jesus morre, na sexta-feira. Maria é uma das mulheres junto com Nossa Senhora, que vai ungir o corpo de Jesus, que era o costume na época. Ela unge com o seu perfume o corpo do Senhor. Nosso Senhor, quando ressuscita no domingo, ele ressuscita com um perfume, que é o perfume de Maria. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante que a gente está aprendendo hoje, que Deus vai revelar para você agora. O Senhor quer carregar no corpo dele o seu perfume. E sabe como Jesus carrega o seu perfume? Todas as vezes que ele te abraça. Todas as vezes que você ousa estar próximo ao coração dele. Sabe quando você abraça uma pessoa, você está perfumado, você sai, aquela pessoa fica com o seu perfume? É isso. Jesus, ele ressuscitou com o cheiro de Maria. Com o cheiro da casa de Lázaro. Como uma lembrança de honrar aqueles que permaneceram com ele até o fim. Nosso Senhor, nessa semana, está procurando amigos. Nosso Senhor, nessa semana, está procurando uma casa para se preparar. Diga para ele, Senhor, eu abro a casa do meu coração. Eu abro o meu coração nessa manhã, nessa tarde, nessa noite. Para que você entre e tome posse da minha vida. Que Nosso Senhor possa adentrar na tua casa. Ressuscitar os teus sonhos como fez com Lázaro. Declarar sobre a tua vida que você é vencedor e que ele vai vencer por você. Jesus, nós te pedimos e eu peço por esse irmão, por essa minha irmã. Quero pedir por você. Para que você, nessa semana santa, possa fazer a experiência da misericórdia e do poder de Deus na tua vida. Se inscreva. Vou deixar o link aqui nos comentários. Se inscreva no nosso Retiro de Silêncio. Que começa na quinta-feira santa, meia-noite. Deus te abençoe poderosamente. Estamos unidos no coração de Deus. Deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Deixe seu like e compartilhe. Se inscreva.